Se preparando para brilhar na folia? Veja essas dicas para não correr risco. Fique atento ao uso de fantasias com hastes, sombrinhas e bastões de selfie para não encostar por engano em fios energizados. Nunca saia descalço para a folia. Abuse de calçados com solado emborrachado. Além de confortáveis, são isolantes. Serpentinas metálicas são extremamente perigosas e devem ser evitadas. Água e energia elétrica não combinam. Se estiver com o corpo molhado, não mexa em nada com energia. Tenha cuidado redobrado com tomadas e equipamentos elétricos. Nunca suba em postes, marquises ou árvores. Nem tente afastar os fios, pois um choque elétrico pode ser fatal. Aproveite a festa e ajude a divulgar esses cuidados aos amigos e às crianças. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica.